Pronto, agora é a primavera, já mostrou a cara ali na árvore, nas duas macieiras. E aqui a raspberry, a framboesa, ainda está dando as suas fotos. Ali na minha plantação nasceu um monte de dandelion, em vez de nascer o que eu plantei. E o marido está ali reclamando não sei o que. O homem está ali porque o pneu do carro dele saiu e parece que ele não sabe trocar não. Porque ele está chamando a seguradora para atacar o pneu. Eu tenho que rir minha filha, porque o pessoal tem que chamar a seguradora para atacar o pneu é triste. Pronto, continuando. Mas ainda não me apresentei. Oi, eu sou Luziana Lula em Brasil. Hoje eu estou aqui com o meu marido indo para o Superstore. E depois do Superstore, Superstore Canadá é de Monte Alberto Canadá. Estamos na primavera. E depois do Superstore a gente planeja ir para o City Market ver a carne que eu vi ontem. que não tem limite não de quanto comprar. A gente vai lá de novo. Só é isso. Ali é o... coisa de vende plantas, porque toda primavera eles vendem. Aqui... é isso. A agitação, época para o povo vir lá e ajeitar a suspensão do carro, para correr à vontade. Oxi, entrar pelos apartamentos ali, maluco. É porque tem um... a fome com o Walker. É por isso que ele foi por ali. O rapaz olhando para minha cara passou agora. Simpático, não é muito negro. Eu sou casada. O cara estava olhando para minha cara. O cara estava olhando para minha cara. Só porque tem testemunha de jovales fechando a calçada ali. Só para ver aqui atrás de mim. Vou correr aqui para não atrapalhar o ônus. O ônibus vai para o calacinho, um, cento e quatro. Ali o trem já está ali parado. Eu estou andando tão devagar que eu acho que eu não vou pegar. Essa é a estação que disseram que eu não podia gravar. Ficou bem interparece para vocês. Olha a lavadora aí. Tanta volta para sair no mesmo lugar. Tanta volta para sair no mesmo lugar. Tanta volta para sair no mesmo lugar. Depois farão os medicamentos aí. As bolsas do... É? Inside what? Não, vai só olhar e voltar para casa. той Joyce! Está bem Enquanto a sacado do Commission, para sair no mesmo lugar Para sair no mesmo lugar! Tal vez e concentra-se na música de Tem um traffic light no sidewalk. Hoje está fechado. E é sexta-feira. Não trabalha um dia de sexta-feira, não. É contra a religião deles. Vamos ver o marco de novo. Vamos ver o marco de novo. Aquele A bem grande ali em cima. Não dá tempo ou não? Não. 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 Não, eu disse que não dá tempo. Você sabe disso. O que foi? Por que tu vai atravessar? Ah, foda-se. Ah, mas lá não tem lugar para atravessar. Tem lugar. É um sidewalk qualquer. 旁住o do comando. Foi uma cena somente, que eu tinha 150 anos, que eu já estava. E ver isso. Ano, eu não fui pra falar com você. Não tem barco. Não, não. Não, mas eu não saio. Aqui em outubro é para fazer exame de sangra. De novo Não sei pra fazer esse sangue Aquele sangue é financiando? Hein? Qual é o sangue que eu fiz nesse ano? Nenhum? Pode ou não? Pode? Pode? Hein? Bodega A bodega do sertão Eu acho que é brasileiro Tem também o sabor Aqui também eu acho que é brasileiro Tem só o atendente Aqui Tapas bar É de sabor Deve tá fechado Até aqui Deve ser Deve ser Maria Você quer ir com ela? Será que é? E o outro? Oh Ah, não se esquece Que fador é isso, meu irmão É? Lá no Brasil tem esse negócio aqui Mas tem um monte de merda de De morcego Fedor Hã? Fedor de lixo podre Show Show bistro Show boy Hehehe É que o homem tava assustado olhando pra tu É Que cobre É aqui esse cheiro Holy moly Era ali Luiz Era ali o mau cheiro Era ali o mau cheiro The bad smell was there Um monte de café Um monte de café aqui Um monte de café aqui É o que? Tá fechado Tá fechado o sinal Tá pra onde isso? Tá pra onde isso? É É? É É Eu sei É 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 Toda vez Leva o choc É É É Última aqui não significa Última não Significa Aposta Põe Nós já compramos Foi 40 Foi 40 e pouco não foi? É 46 A carne Just that Maria 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 A 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